De repente a dor de esperar perdurou e o amor veio em mim Todo pranto sumiu e o encanto surgiu, meu amor Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, bem Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, bem Eu sou feliz agora, não, não vá embora Não, vou morrer de saudade, não vá embora Vou morrer de saudade, não vá embora Vou morrer de saudade, não vá embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade